Crass Conversa, Thiago Spanked aqui em mais um vídeo da série HQ é o que há a série menos assistida do canal, mas a mais importante que eu mantenho aqui e hoje para responder uma perguntinha, na verdade para registrar uma orientação para as pessoas ainda que estão se inteirando no meio dos quadrinhos e tem interesse em atuar nessa área, é como trabalhar com quadrinhos em que segmentos você pode trabalhar, você que gosta de histórias em quadrinhos você que gosta de desenhar quadrinhos ou gosta dessa coisa de narrativa visual onde você pode trabalhar com a linguagem dos quadrinhos mas no sentido de você produzi-la, não de simplesmente utilizá-la você pode usar às vezes em uma aula de inglês, essas coisas mas esse tipo de caso eu não vou incluir aqui, é produzindo mesmo, fazendo a história então vamos lá gente, bem resumido, você pode trabalhar geralmente de duas formas mas eu vou citar uma terceira que é um pouco a parte depois as duas formas mais básicas para você ter bem esclarecido é quadrinho de linha de produção ou quadrinho autoral é a melhor maneira de você entender essa divisão muita gente é um tanto confusa e às vezes tem na cabeça que quer fazer uma coisa mas está indo para o quadrinho de linha de produção mas na verdade devia estar indo para o autoral ou vice-versa então o que é linha de produção? bom, quadrinho de linha de produção são basicamente as grandes produtoras as grandes franquias do mundo então Marvel, DC, os quadrinhos japoneses das grandes editoras é que o Japão é um pouquinho a parte mas aqui no Brasil nós temos Mauro de Souza o que é? você tem geralmente títulos mensais de estúdios, produtoras em que eles recrutam vários artistas para cada um fazer uma etapa do processo para ter ali sempre a produtividade no final do mês um X número de quadrinhos sendo publicados, etc então eles contratam roteiristas, tem pessoas da equipe criativa contratam coloristas, artes finalistas, desenhistas, designers pessoas para trabalhar no marketing então é como se fosse uma grande indústria em que cada um vai fazer uma parte ali do processo para ter um produto único no final das contas então não é um cara sozinho que faz uma história inteira do Batman são várias pessoas que produzem cada etapa desse quadrinho para ele ser publicado no final e a pessoa é paga quais são as vantagens de você trabalhar em uma linha de produção? você tem, vamos dizer assim, um pouco mais de estabilidade financeira porque é um trabalho, é um serviço você vai prestar sua mão de obra para a grande produtora e você vai combinar um orçamento geralmente é um valor que é meio padronizado até então é como se fosse um emprego mesmo você vai desenhar ali 20 e tantas páginas ou colorir 20 e tantas páginas no mês você vai ser pago e no mês seguinte tem outra edição e aí por aí vai então é um trabalho regular que você vai ter uma estabilidade, isso é bacana outra grande vantagem você vai estar associado às maiores corporações do segmento do mundo então isso dá ali um certo status para você dá sim uma certa visibilidade para você mas sempre associado à marca sempre associado à marca não é uma coisa que você vai chegar lá querendo impor que você vai criar uma coisa tua não, você vai prestar o seu serviço e por aí vai geralmente eles creditam, tá bom? geralmente eles creditam nem seja ali no editorial diferente de publicidade ou alguns segmentos de games que o nome do artista ficou oculto ele aparece só no creche, no monte de nomes que estão lá mas nos quadrinhos em grande maioria eles creditam às vezes na capa às vezes só no editorial na folha de rosto quem foram os desenhistas que participaram os artistas que participaram dessa edição tanto na parte de roteiro quanto na parte de desenho e você trabalhando em uma linha de produção é uma coisa que assim você vai poder se preocupar somente com a sua área de atuação então se você é colorista você vai se preocupar unicamente em fazer cor e desenvolver a sua técnica de colorização ao máximo possível você não vai precisar ficar preocupado com vendas com marketing da revista com você divulgar essa revista não, você vai receber ali as páginas você vai colorir, entregar no prazo fazendo um trabalho um bom trabalho e acabou você recebe o seu então é menos dor de cabeça você não tem que se preocupar com outras áreas e você faz aquilo especificamente que você quer o mesmo vale para o lápis o mesmo vale para outras etapas ali criativas e assim vida que segue tem bastante gente na linha de produção é um mercado recorrente que existe aqui no Brasil tem a Mauri de Souza que é o único quadrinho de linha de produção de um grande estúdio brasileiro e você tem muitos brasileiros que exportam seus trabalhos prestam serviço para essas grandes corporações então já é um caminho que está aberto já existe quais são os grandes poréns aí uma vez que você vai fazer unicamente uma etapa da linha de produção a exigência técnica é de alta para para mais é muito alta a exigência então se você for muito iniciante ou se você for intermediário você vai tomar um não com certeza então é uma coisa que você precisa estar com um trabalho muito bem desenvolvido porque a concorrência é enorme é grande tá bom há os que vão dizer também que você fica com marketing pessoal praticamente zero porque você vai estar associado às grandes corporações há de se questionar essa afirmação mas assim nada que você fizer para as grandes corporações vai ser de vamos dizer propriedade sua vai ter reconhecimento da autoria ali beleza mas nada aquilo vai ser propriedade sua você cede integralmente para a corporação tem o seu nome acreditado ali você ganha o seu dinheiro mas nada daquilo é seu se amanhã você decidir sair você não leva nada nada acabou um abraço passa o seu cargo para outra pessoa entendeu então é isso aí esse é o linha de produção o segundo tipo é o quadrinho de segmento autoral aí é que muita gente vai brilhar os olhos e falar nossa aqui é que eu vou escrever as minhas histórias criar os meus personagens os meus negócios entendeu e aí eu tenho mais liberdade não tem aquela exigência toda de um avaliador que vai submeter o portfólio e tal mas a meu ver é muito mais difícil você emplacar um projeto autoral do que você entrar na linha de produção tá é muito mais difícil não porque vai te exigir mais tanto assim da sua técnica mas ele vai te exigir conhecimentos e ações de áreas que não são necessariamente a área criativa do desenho de produção então você vai ter que ser responsável pelo marketing pela administração do seu projeto você vai estipular os prazos você vai desenvolver tudo por conta própria você está sozinho nessa não tem ninguém te bancando então nas primeiras vezes você vai tirar do bolso para fazer não vai ter retorno financeiro tá você provavelmente vai ter que trabalhar em outra coisa aí no seu projeto autoral ao mesmo tempo então é muito mais complexo né você atuar nessa linha de segmento autoral muitos fracassam muitas pessoas aí são autores aí há 20 anos e assim publicam mantém mas até hoje falam que não tiraram um centavo com a sua produção autoral até hoje passam dificuldade fora os as dezenas talvez centenas de autores e grupos que eu conheci ao longo dos meus 16 anos para 17 de trajetória que desistiram tá desistiram por frustração então o segmento autoral é o mais difícil na minha opinião tá porque o dinheiro sempre acaba falando mais alto em contrapartida você tem essa coisa de você ter uma liberdade sua você está construindo um patrimônio seu são personagens seus são histórias suas são coisas que você tem total autonomia para negociar para talvez tentar exportar o seu trabalho para editoras de outros países recentemente o meu quadrinho espectro está sendo publicado em Portugal pela editora Midori vocês estão vendo aí então se você for português você pode adquirir meu trabalho pela editora Midori mas assim não é fácil é você por você mesmo tá então é um segmento que você tem muita satisfação pessoal mas ele vai te dar pouco retorno financeiro você provavelmente não vai conseguir viver do seu quadrinho só no segmento autoral isso não só no Brasil mas no resto do mundo também porque mesmo se você for um americano ou um japonês né nos países que tem as grandes potências né não é fácil mesmo na França em que predomina quadrinhos de cunho autoral não é na primeira publicação que o cara já vive disso né ele geralmente vai fazendo freela vai fazendo outras coisas também né e quando ele tem lá depois se ele se der bem se ele se der bem mais ou menos lá pela quinta sexta publicação dele ele já começa a ter ali um retorno razoável e ele ao mesmo tempo também vai precisar fazer o marketing pessoal né se expor ir para o evento e todas essas coisas que vocês já sabem então todas essas coisas é difícil no segmento autoral mesmo americano no Japão também tem editoras pequenas mas aí o cara também tem que ir no comic market e tal a diferença dos países que são grandes potências é que você tem uma cultura de consumo melhor estabelecida então você já tem pessoas que gostam de consumir esse tipo de produto com mais regularidade né então é um pouco mais assim encurtado esse caminho porque você já tem uma carroça girando em países como o Brasil ou outros que estão um pouco menos evoluídos não tem essa indústria tão estabelecida essa cultura de consumo tão estabelecida a gente tem que se esforçar muito para fazer a pessoa pelo menos ter o interesse de ler mas saibam que não é uma barreira unicamente do Brasil tá as potências mundiais dos quadrinhos são alguns países não é que qualquer país fora daqui é uma maravilha tirem isso da cabeça segmento autoral vai te exigir marketing pessoal iniciativa muito risco independente de onde você morar alguns países podem ser um pouco mais acessíveis porque já tem a carroça um pouco mais evoluída mas são poucos ok e o terceiro tipo de forma de você trabalhar com quadrinhos que é pouco citado mas eu vou citar aqui é a produção de quadrinhos que a gente chama assim de quadrinho institucional ou quadrinho para publicidade para comunicação tá que é um segmento que é pouco comentado inclusive foi objeto do meu projeto de pesquisa do meu mestrado que é o professor Waldomiro Vergueiro ele nomeou de quadrinho de educação popular sabe quadrinho quando é usado como cartilha para divulgar alguma instrução ou para campanha para empresa circular dentro de empresa comunicação geralmente eles são usados para transmitir alguma informação específica de um cunho mercadológico educativo ou de conscientização ou um instrumental geralmente tem uma pode ser uma empresa muito grande que produz pode ser uma empresa pequena que faz é o tipo de prática que já acontece de modo regular há muitos anos mas ela não é assim centralizada ela não é muitas vezes nem organizada no sentido de ter ali um órgão central que publica muitos não são nem catalogados mas eles acontecem e existem aí há muitos e muitos anos e é um segmento que como é mais puxado para essa coisa de prestação de serviços tem muita gente que vive disso sabe que tem bastante trabalho nessa demanda de quadrinhos desenhar quadrinhos para empresas né e é uma forma aí também de você ganhar dinheiro trabalhando com quadrinhos tá bom no meu projeto de pesquisa se você quiser conferir está na biblioteca da USP procura potencialidade dos quadrinhos na educação corporativa né eu identifiquei três tipos né que eu categorizei como quadrinhos educativos quadrinhos de treinamento e quadrinhos corporativos e aí você tem uma série de publicações aí de desde empresas pequenas até empresas gigantescas né que encomendam esse tipo de quadrinho e né você tem artistas roteiristas desenhistas trabalhando com isso né e estão lá ganhando dinheiro trabalhando com quadrinhos tá bom então é isso tá esse vídeo aqui então um pouco mais técnico um pouco mais informativo mais explicativo né sem muita opinião pessoal né pra registrar né pra você que são algumas formas aí de como você pode trabalhar com quadrinhos pra você ser bem esclarecido no que você quer tá é ah de repente você se vê aí prestando serviço com quadrinhos pra empresa tudo por que não ah te pagando você não ia topar não ia ser legal beleza ah eu tô querendo criar um personagem novo pra pro universo da DC Comics porque as minhas ideias são isso esquece linha de produção esquece desse comic seu negócio é caminho autoral você quer criar tudo caminho autoral tá você não vai mudar desse comic você não vai mudar a Marvel chegando lá porque você se acha muito criativo tá então é bom você direcionar e ter muito esclarecido o que você quer com quadrinhos quando você quer trabalhar com isso tá bom então é isso esse foi o vídeo de hoje pra esclarecer pra vocês né se você quiser explicar mais alguma coisa tiver mais alguma opção de como trabalhar com quadrinhos oficialmente né escreve aí nos comentários vamos compartilhar a informação e é isso aí se você quiser conferir os meus quadrinhos editoracras.com.br acessa lá pra mais informações e se você quiser aprender a desenhar aí tem o meu curso online no comodesenhar.net as turmas de quadrinhos já estão rolando mas as inscrições já estão fechadas eu avisei que era tempo limitado não sei quando vou abrir de novo mas tem que ir lá dar atenção pros alunos que estão aprendendo quadrinhos comigo beleza então é isso aí estamos conversados por enquanto pronto